Olá, estamos de volta com Força Total e é claro, a gente já começa pedindo para você se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar sempre atualizado, deixa o seu like e aproveite para compartilhar tudo do canal, fofocando com você. Feito o pedido, vamos ao que interessa. Brothers formam duplas para a Superprova Fiat Anjo e Líder no BBB22. Confinados recebem orientações e se dividem para a dinâmica desta sexta-feira, 21 de janeiro. Os brothers do BBB22 são convocados na sala da casa mais vigiada do Brasil e recebem orientações de Tadeu Schmidt para a primeira etapa da Superprova Fiat Anjo e Líder. Bem-vindos à Superprova Fiat Anjo e Líder. Pela primeira vez em 20 anos de BBB, uma mesma prova vai definir Anjo e Líder. Acabou a divisão entre Pipoca e Camarote. Vocês são a mesma coisa. Todos os brothers participam da prova, que é dividida em duas etapas. A disputa definirá a primeira liderança desta edição do Big Brother Brasil e deixará mais um brother imune. Laís e Bárbara venceram a prova de imunidade dos Pipocas, enquanto Artur Aguiar e Douglas Silva ganharam a disputa entre os Camarotes. A prova será disputada em duplas. Cada dupla terá um Pipoca e um Camarote. Formem duplas. Os brothers se dividem em duplas. São elas. Rodrigo e Douglas Silva. Tiago Abravanel e Eslovênia. Linda Quebrada e Gessilane. Bruna Gonçalves e Bárbara. Laís e Nayara Azevedo. Palmo André e Vinícius. Pedro Escubi e Natália. Maria e Lucas. Artur Aguiar e Luciano. Eliezer e Jade Picon. Douglas Silva e Rodrigo vencem a Superprova Fiat Anjo e Líder. A primeira etapa da Superprova Fiat do Líder e Anjo no BBB 22. A dupla Douglas Silva e Rodrigo fizeram o menor tempo com 172,5 segundos na disputa. Os primeiros a começar a disputa foram Atu Aguiar e Luciano, que completaram o circuito em 191,19 segundos. Tiago Abravanel e Eslovênia, segunda dupla, terminaram o quebra-cabeça em 216,56 segundos. Pedro Escubi e Natália foram os terceiros e finalizaram em 314,41 segundos. Em seguida, Linda Quebrado e Gessilani montaram o circuito em 263,93 segundos. Nayara Azevedo e Laís foram a quinta dupla e não conseguiram completar o circuito, e o relógio foi pausado em 500,37 segundos. Douglas Silva e Rodrigo foram os sextos e fizeram o tempo de 172,5 segundos. Já Adipikon e Eliezer são a sétima dupla e completaram o quebra-cabeça em 434,14 segundos. Oitavos a ir para o circuito, Maria e Lucas completaram a prova em 174,51 segundos. Oitavos a ir para o circuito, Maria e Lucas completaram o circuito, Maria e Lucas completaram o circuito, Maria e Lucas completaram o circuito.